Então, a pergunta pra ele é a seguinte, células NK, vocês que amam falar de células NK e todo dia votam aí perguntando células NK, células NK, células NK, a gente vai ler o Guideline da Sociedade Europeia de Medicina Revolutiva e eles falam pra gente assim, não invente moda, não mexa com isso, não tem nada que ficar precisando células NK, e aí eu tô lendo, eu ligo um artigo dele falando que talvez exista sim alguma coisa, né, não, células NK, talvez dê pra fazer alguma coisa, a gente deveria sim pesquisar, pelo menos foi isso que eu entendi, e eu quero perguntar pra ele agora. So, shall we look for NK cells or not, and about this key thing to, what, I'm a dumb person, I'm not this clever, so, very simple, tell me something about that. Yeah, no dumb, you know this story better than me. The truth is that you have these cells, NK, natural killer, so the name is excellent as a commercial name. If I have natural killer, they kill my embryo, please get rid of these cells. And this concept is completely wrong. I agree with the European guidelines, I agree with you. So, we should not check the blood for NK cells, it's a waste of time, and it's a waste of money. It doesn't mean anything. You could check the NK cells in the uterus, and that's a completely different world. Those, the name is the same, NK, but the ones in the blood are one thing, they are cytotoxic, they kill cells. The ones in the uterus, they don't kill cells. So, the ones in the uterus is research. We look for the cells, they have some receptors that they recognize the embryo, the trophoblast, with this key HLA system, which is a bit tricky, I understand. So, this is not for every patient, this is only for patients who are extremely difficult to get pregnant, and it's still for research. No clinical indication yet. We don't know if this is going to be something we will be using or not. It's fascinating for research. But the clear message today that we can tell the people is, do not take blood and check for NK cells. It's a waste of time and a waste of money. Maybe the uterus in the future. Okay, so what happened with NK cells that, in the blood, they kill everyone, and in the uterus, they are good people. What happened to them? Because they're different. They're called the same, they're lymphocytes. CD60 is in, one is bright, one is not dim. So, the characterization is different, but they have the same name. It's kind of like, it's a different person, kind of like that. It's not exactly the same. It's not the same, because if you may have in the blood very high or very low, and the uterus will behave completely, it's correct. Okay. Então, ele está falando o seguinte, que as pessoas costumam medir as células NK no sangue, e isso é uma perda de dinheiro. Não meds as células NK no sangue, que não serve para nada. Realmente, você está jogando seu dinheiro no lixo, porque não tem nada a ver com nada sem medir as células NK no sangue. Nós estamos aqui no útero, então aí a gente tem um lugar para discussão, mas a gente tem que discutir, se vai acontecer ou não. Então, no útero, NK cells, do you think today we should be researching anything? Or just for people who is making papers and research? Is it a research thing or is it a clinical thing? I think it's not clinical yet. It will come, if we demonstrate. Even the endometrial ones? Even the endometrial ones. It's not clinical. There's no proof that you have to... So, for me, I can just forget about NK cells. I'm not a scientist. If you're doing research, I will then test for them. Gente, não prestem atenção, porque eu vou falar que isso é muito importante, o que ele está falando. Olha só. Células NK no sangue? Esquece. Não tem nada a ver. Esquece isso. Células NK no útero, gente. Somente se você for um pesquisador. Talvez tenha alguma coisa a ver. Talvez, no futuro, seja provado que existe alguma coisa a ver. Somente as células NK do útero. Somente se você estiver no campo de pesquisa. Se você for um pesquisador e estiver fazendo trabalho sobre isso, para poder tentar descobrir alguma coisa, para poder ver se no futuro tem alguma coisa a ver ou não. Tem que fazer as pesquisas. Então, se você está na pesquisa, pesquise. Se você não está fazendo pesquisa, se você está simplesmente no consultório ou na clínica de reprodução, não é para pesquisar nada de células NK. Então, eu não posso esquecer de NK células NK. De novo, certo? Sim, 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 sim. Porque eu esqueci sobre isso. E então eu vi o seu pesquisador e pensei, oh meu Deus, eu tenho que preencher isso. Então, não, eu posso esquecer de novo. Não esquecer de novo, mas sempre ler os pesquisadores. Ok, eu vou deixar ler os pesquisadores. Então, se você achar algo novo sobre isso, eu vou saber sobre isso. Mas hoje eu posso esquecer. Eu ainda não posso fazer qualquer NK células testem hoje para a pesquisa clínica. Só pesquisar, certo? Absolutamente. Gente, não pesquisem células NK. Somente pesquisadores devem pesquisar hoje células NK. A gente aqui ainda não tem nada para ser pesquisado nas células NK. Então, eu vou deixar o link na descrição.